Música Música Se me chamarem eu também vou Sou louco, sou do peror Sou que balança o meu canzinho Mas se me chamarem eu também vou Sou louco, sou do peror Sou que balança o meu canzinho Ai que saudade que eu sinto Sou no lado inteiro Eu sou filho, vem me dar chão Eu te dou meu carinho Ai que saudade que eu sinto Sou no lado inteiro Eu te dou meu canção Eu te dou meu canção Eu te dou meu carinho 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 Tem coral Tem coral Trazer feliz no mundo Não há segredos não Eu sou feliz Eu vou Tô legal Tem que ser mais uma coisa E esse cara não vai, eu disse que vai, não vai Se me chamar eu também vou, sou o autor, sou do peru Sou quem balança no Brasil, Brasil E vai, se me chamar eu também vou, sou o autor, sou do peru Sou quem balança no Brasil, Brasil É que saudade eu sinto, sou do mar feito Que honra é igual ainda pra ver se soube Vem me dar chameu, eu te dou meu carinho Caí de saudade eu sinto, sou do mar feito Que honra é igual, eu se serei Vem me dar chameu, eu te dou meu carinho Vem tá bom, vem tá bom Pra ser feliz ou não, pra ser feliz não Tô feliz, eu vou pro melhor Vem me dar chameu, vem me dar chameu, eu disse que vai Vem me dar chameu me dá chameu, eu te dou meu carinho Vem me dar chameu, eu te dou meu carinho Vem me dar chameu, vem me dar chameu, eu te dou meu carinho De chameu Tô feliz, eu vou pro melhor CIDADE NO BRASIL